A organização internacional Human Rights Watch lançou um alerta para a ameaça à educação inclusiva no Brasil. Esta semana, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos participou de uma audiência pública sobre um decreto que inclui escolas especiais como uma opção para a educação de estudantes com deficiência. Alice tem oito anos e aprendeu a ler e escrever numa escola comum. A paralisia cerebral não impede a amizade e a integração com outros alunos na sala de aula. Mas a nova Política Nacional de Educação Especial, assinada no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, pode tornar mais difícil a convivência de Alice com crianças sem deficiência. O decreto estimula a criação e a matrícula em escolas especializadas para pessoas com deficiência. A mãe de Alice vê essa possibilidade como um retrocesso na evolução da filha. Só para ela ser matriculada na escola, a gente já teve seis negativas de matrícula. Isso com uma lei que define que isso é crime. Imagina com uma lei, com um decreto, estimulando a matrícula e a segregação das pessoas com deficiência. No fim do ano passado, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o decreto e marcou uma audiência pública para debater o assunto. Nesta semana, especialistas em educação discutiram a nova política no STF. Rodrigo Mendes desenvolve projetos de inclusão há quase 30 anos e diz que o decreto traz exclusão disfarçada de proteção. Não existe fundamento pedagógico. O que existe é uma visão assistencialista, uma visão de que a criança não vai poder conquistar sua independência. E isso é muito negativo. Pedagogicamente, o que faz sentido é todos poderem aprender juntos com equipes bem capacitadas, com apoio à escola. O presidente da Federação Nacional das APAES também defende a inclusão nas escolas comuns. Mas acha que as escolas especiais precisam ser mantidas, deixando a escolha com as famílias. Apenas 5,8% dos professores da rede pública no Brasil têm algum tipo de especialização em educação especial. Então nós defendemos a inclusão, mas uma inclusão responsável. Então nós entendemos que a escola especial e o atendimento educacional especializado é uma realidade e é uma necessidade. Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial passou a assegurar a inclusão de alunos com deficiência nas escolas comuns. Desde então, a mudança foi expressiva. Antes, 54% dos alunos com deficiência estudavam nas escolas regulares. Nos dados mais recentes, esse percentual passou para quase 90%. A professora da USP, na área de educação especial, diz que a inclusão de todos nas escolas comuns é um princípio pedagógico e ético. Se formos pensar os elementos utilizados para justificar a segregação de pessoas negras ou de mulheres em processos escolares, nós vamos perceber que se trata da mesma lógica. Não estamos preparadas, então é melhor ficar cada um na sua instituição, porque não sabemos o que fazer com vocês, pessoas negras, com vocês, mulheres, e agora com vocês, pessoas com deficiência. Alice não quer deixar a escola onde conheceu letras e amigos, onde passa os dias aprendendo e ensinando. Todo mundo ganha com a convivência com todas as crianças juntas. Aprendem a educar os preconceitos que existem na sociedade e não reproduzi-los. São mais solidários, colaborativos. E isso eu acho que faz com que a humanidade cresça, né? E se aprimore, a gente avance no longo prazo. Segundo o IBGE, mais de 17 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. E quase 70% das pessoas de 18 anos ou mais com deficiência não têm instrução ou não completaram o ensino fundamental. Então, vamos lá. Então, vamos lá.